E aí galera, eu estou aqui no vídeo do Samuel pra divulgar a nossa página e-100 criada no Facebook. O link vai estar aí na descrição e assim que acabar o vídeo, espero todos vocês lá. Então se você acha que já viu zoeira, dá uma passadinha lá que a página tá ó... Tá uma porra, mano. Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. O seguinte né galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2. E finalmente vamos dar continuidade a nossa série, né, que tá muito da hora também. Tô ligado que vocês estão gostando, mano. É isso aí. Vamos jogar 3 jogos hoje e no próximo vídeo já são negociações, né velho. Eu já tenho vários nomes aqui pra jogadores pra contratar. Mas se vocês quiserem já, pode deixar as sugestões aí que eu vou aceitar também, beleza. Então vamos lá, hoje vamos jogar contra o Busan Park. Contra o Jeju United. E contra o Poo Hang Steelers. Isso aí. Não conheço nenhum desses times, né. Mas vamos lá. O Seul não tá terminando pra vir, mas vai ser no próximo mês ali que eu já vi. O grande Seul, simplesmente o melhor time aí da Coreia, né. Pra quem acha que é a gente, não é. É sim, o Seul, né. Pelo menos tradicionalmente. Vamos lá, time tudo escalado aí já. E vamos lá. Isso é bom, cara. Desse calendário aqui que os caras não cansam, né, velho. Isso que é bom. Vamos lá. Melhor jogador deles aí é o Jung Seouk. NWA. Sei lá. Tudo isso aí, mano. Mas vamos lá. Saudade do FIFA, mano. Isso aí é louco. Nem se eu parei. Eu tinha que ter visto o vídeo anterior pra dar uma ideia de como é que tava a situação ali do time. Eu sei que a gente só tá ganhando, né. Mais mesmo assim, velho. Tem só uma noção ali. Ansioso por ver esta partida. Ah, lembrei do Gullu. Que boa. Min também. Cara, a jogabilidade do FIFA é muito boa, né, velho. Não sei o que eu acho isso, velho. Vamos lá. Olha só, mano. O que é que o árbitro estava a pensar para não lhe mostrar um cão? Aí, o que é que o cara falou aí, ó? Ó, o an... Nossa. O volante apareceu aqui na área. Quase me deixou o dedo. Ó, juiz, que isso? Os caras vêm derrubando assim. Olha, que isso, velho. Não sei não é coreano, não. Certeza que não é coreano. Que isso, hein. Que passa. Uh. Vocês viram a jogada, mano? Estima de uma capacidade incrível de criar jogada, velho. Infinita jogada. Ah, era para o outro lá, mano. Pegaram o Facebook ali, ó. Acho que ele se lesionou. Não tenho certeza. A manécia não vibrou, mas tem vezes que eu... Olha! O grave! Olaço! Mas foi. Ih, não. Foi. O gol nosso. Achei que ia ser gol contra. E tá lá. Min! 1 a 0. Grande Min. Ah, mas esqueceu-se de mostrar o cartão. Isto é uma posição muito perigosa. Nossa. Não tinha nem como, velho. Gol! A gente não consegue passar pelas cabeças dos defesas. Livres nesta zona. Ali. Significa um perigo. Eles vão pegar os caras de faltas. Bateu uma trave ainda. Se fosse que tiver outro gol. Talvez teria como pegar. Tá aí. 1 a 1. O exportador da bola é grande. Não falta muito ao final da primeira parte. Que as equipas continuam. O gol. Ah, o cara chegou muito rápido. Mulher. Quase foi. Boa. Ah, velho. Aí. Terminou o primeiro tempo. 1 a 1. Olha o mim aí. O cara é do gol. O que é o Léo, hein? O mínimo que o árbitro podia fazer era assinalar a falta e mostrar o amarelo, mas... O que é isso, hein? Se os caras também lá fazem, a gente também faz aqui, hein? Tá lá, mano. Grande Léo. Um gol e uma assistência já hoje. Camisa 10. Merecedor mesmo, hein? E tá lá. Nossa, o goleiro viajou. Achei que o caminho... Realmente em direto. O goleiro deixou a desejar muito aí, ó. Tá lá. 2 a 1. Boa. Um ataque, hein? Tirei que interromper, né? Porque... Muita gente ali. Boa. Passa pro goleiro. Aqui faz, hein? Aqui tem coragem, hein? Ô, mago. Ô, fácil. Um passo do Ridu. Uma boa desmarcação é tudo quanto se trata de marcado. É a força da persistência. Eu não fico nada em força por ter perdido várias ocasiões. E agora... A esteirinha, hein? Nossa. Que tabelinha foi essa, velho? Eu nem toquei o Bucarito e o Baudívio nele. Ô, se passa, hein? Fazer um grande... Isso é um grande pivô ali do Bucarito. Mesmo na altura certa, é um jogador bravo. Assim é que eu gosto. Que bonita jogada do Alain. Nossa, que jogada, velho. Olha o leu lá em cima. O leu lá em cima, tava sozinho. Você vira, o estilo de jogo do... Do Jambu, que é muito diferente, cara. É estilo pinball. Tudo de primeira. TAC, TAC, TAC. Agora, o jogo da Bucarito... Passos rasgados, atenção, muito grande. Boa! Que passo pro Bucarito, mano. Ah, tinha que fazer, é esse, mano. Espaço em profundidade, eu tenho como. Por que eu tinha que ter virado ali o Batagonal? Estado lá em cima. A bola saiu para a cabeceira é ponta a pé do canto. Leonardo... Ué! Esse goleiro está bizarro, veja. Esta equipa usa e abusa dos passos longos. Depois eu vou até ver se não... Eu teria aquele bug lá de diminuir o nível... Nível do coisa. O jogo. Esse goleiro está muito estranho. Ah, velho. É um exemplo de uma defesa organizada. Boa, terminou. O árbitro pita e o resultado não traz o jogo. O jogo ficou assim mesmo. 3 a 1. Foi um grande jogo, velho. Boa partida para nós de novo. Esta equipa só tem somado vitórias. Beleza, está aí. Mais 50 por nível. Estou quase subindo de level já. Vamos lá. O que a gente consegue fazer aí. Está aí. Está aí. 157 mil. Está na nossa conta. Isso aí. Deixa eu ver. Cadê o Seul? Bom. O Daijão empatou. E o Seul também empatou. Com o Gangwon. Isso aí. Samokadest. Os jogadores estão a dar-se mesmo muito bem. Começaram a perguntar se a equipe poderia organizar um jantar para as esposas e namoradas dos jogadores se juntassem e conhecessem como é que é? Umas e as outras. Ah, sim. Não, não. Isso só vai atrair escort para o banheiro. Para o vestiário. Ah, sim. Parece-me uma ótima ideia e uma oportunidade para nos divertirmos. Eu estou ligado nesse daqui, velho. Que os caras vão comer a carne estragada e vão passar mal, né? Acho que é isso aqui. Mas eu tenho que colocar esse porque... Para ganhar a moral da equipe. Olha lá. Mais 7. Talvez não seja uma má ideia. As coisas... As coisas informais mais responsáveis já viu festas dessas ficarem totalmente descontroladas e arruinaram a moral de uma equipe. Não, não é isso aqui não. Mas tem um que os caras comem carne estragada e passam mal e perde 3 de cansaço. Aí prejudica muito a equipe. Mas ganha moral, né? Mas vamos lá então. Jogo contra... O... Jeju. Né? Como eu já tinha falado no início do vídeo. Só vamos ver o que vai dar aí. Mas parece ser bom, né? Duas estrelas aí. Vamos lá. Os dois extremos da tabela tocam-se neste jogo entre o topo e o fundo da tabela classificativa. E de facto há aqui muita pressão. Tanto para a equipa que está pior classificada como para a equipa que está lá mais em cima. Porque os que estão mais em cima querem mais. E os que estão mais embaixo procuram não descer desesperadamente. hts! Vamos lá então! Jogo contra o Jeju! Tchá! Vamos fi! Oh, eu já roubei a bola aqui já! Alucinamentos, excelente leitura de jogo, a bola é dele outra vez. Que passe, mano. Espaço de profundidade aqui desse time, trem demais, hein. Opa! Que isso? Violência, hein, jovem. Vermelho, será? Vermelhão. Sai louco. Ele marcou mais pela intenção do que pela falta, cara. Quase ele zonou o leu aí. Vamos lá, então. Vamos lá, leu. Ui, muito fraco. Bem controlado. A maior parte dos guarda-redes conseguem colocar-se à frente do remato. Desagarrar a bola é outra conversa, Helder. Ó o Guki. Ah, pulou pro Min, velho. Se ele tocasse pro Min, ele procurou o Leonardo. Falou nele, olha ele aí, ó. Hum. Vágio. E primeira. Hum, primeira nada, né. Só limpei e bateu. É, agora que é difícil, velho. Depois deste canto, o guarda-redes afasta a bola com o esponho. E tem de novo a bola. Esta foi bem trabalhada. Passo pro Min. Ah, caraca, travou. Já esperado isso, eu fiz. E era esperado também. Nossa, a bola nem quicou. Pra mandar uma olhada. Ua, que passe pro Léo. Ah, ó, a maior sem errar. Nossa, como assim, velho? Replay long, hein. Caraca, nada a ver, hein, despedimento do replay. Tudo bem. Boa. Ah, era pro Guk, velho. Ah. Termina o primeiro tempo logo. E aí, Zé, agora que eu lembrei que os caras estão com menos um, e a gente tá vendo merda aqui, né, velho? Vamos lá. Vamos ter que ver os dois caras, não. Olha. O cara deu um olhinho ali. Zou. Aqui mesmo? Hum. O poderio tá bom demais também. Boa, que passe pro Léo, velho. O que vai fazer, Léo? Ah, Léo. O Léo erra muito chute pra dentro, assim, cara. Quando for bater pra esquerda dele, ele erra muito. Boa, Léo. Boa, Léo. O gol que não fez naquela hora ali, conseguiu se redimir agora nessas jogadas. Ah, você viu, tá ajudando o S.E.K. na camisa dos caras lá. E tá lá. Doteu no fundo da rede, dribou no goleiro. Nem do goleiro, na verdade. Só passou, mas... O goleiro ficou meio perdido ali. E tá lá. Uh. A zero aos 65 minutos. Boa. Conseguirá arrematar. Que lindo defesa. Vai embora, Léo. Não tem o que fazer. Achei que tinha alguém repassando lá em cima, por isso que eu demorei pra chutar. Eu fico confuso em fazer o chute ou dar o passe. Uma situação dessa ali era o maior espaço. Está a tentar aproveitar ao máximo espaço pro flanco. Seguirá, vai acabar o jogo agora, 90 minutos. O jogador afastou aí, ó. Olha só, vamos ver se dá pra ter mais alguma coisa. Um colega no ataque com o Mestre Ia. Grande passe. Não dá não, os caras tão cansados também. E aí. Importante a vitória. Grande jogada do Léo. Aos 65 minutos. Tu tá lá. 1 a 0 em cima do Reru de Ju, sei lá. Beleza. Tá aí, 1 a 0. 59% de posse de bola. Estão quase chegando lá, próximo nível já, velho. Estamos no nível famoso, né, como vocês viram ali. Estamos bem baixo ainda. Mano, cuidado ao comentar aí, jogadores que vocês querem. Ó, 10 vitórias seguidas já. Jogador que vocês querem que contrate. Porque eu estou com só, eu estou com um milhão só, velho. Vou tentar vender jogadores, mas vai ser um pouco difícil. Vamos lá então, o último... Ahn... Coisa do vídeo. Último jogo do vídeo, contra o... Pro Hang. Eles estão em quinto, com 12 pontos. Já vamos, filho. Ó, estou com um milhão e oitocentos mil, velho. Vai ser que mencionar jogadores que devem contratar com esse dinheiro aí, velho. Eu vender o jogador não é nada certo ainda, né. Mas vamos lá. Vamos lá, ninguém está cansado ainda, como sempre. Só bom, velho. Galera, se tiver como. Vocês acham uma boa contratar o Ronaldinho, velho? Se tiver como, velho. Será que ele sai do galo? Eu sou o Eldar Conduto e tenho o privilégio de vos levar as emoções deste grande jogo. Se tiver como, vou contratar ele, velho. Também com a companhia do David Carvalho. Ah, mas vou ver. É um prazer estar aqui ao Petit. O jogo de hoje é bastante importante. Ambas as equipas, bem como os seus respectivos adeptos, Têm aqui o orgulho em jogo. Ninguém quer perder. Vamos lá, então. O time está como, velho. Vai, embrasado. Uma trave. Ah, não sobeu para os caras. Ui, já começaram mal, hein. Tá aí, gol de cara. Gol do Pohang. É o quinto gol do cara, hein. É muito bonito passo. Caraca, a marcação é essa. Marcação homem a homem é ouço. Quando os caras vão começar a ganhar, não pode crer que eles vão marcar assim sempre. Boa, show o Leo. Nossa, Leo. Como que eu estou errando um desfite desse, velho. É um golpe de empate, velho. Estamos na ponta final da primeira parte e o jogo está muito equilibrado. É golpe. Só mais tudo, mano. Toma! Acho que não, com esse barranco ali foi. Uh, o Guki. Isso aí, mano. O empate. Tá lá. Ah, um calo na boca da torcida, estava cantando até agora aí, rapaz. É, mano. Aqui na Coreia tem dessas também. Mentira, e no contra-ataque os dias acabam o jogo assim? Como assim, mano? Léo. Que passe pro Léo, mano. Vai fazer, garoto. Boa! Que gol invertido, hein, velho. E que passe pro Léo, também. Parece que era salvo, no posto. Ó, bugou. Entrou dentro da grama, câmera. Olha só que passe do Mim, velho. Tirei em ângulo pro goleiro, é só chutar. E tá lá. Olá. Dois. Ah, um virado, hein. Óptimo trabalho da defesa. Nossa, botei no pé do inimigo. Boa, mano. Cara, tô querendo mesmo, hein. Dá mole aí, ó. Boa. Que isso, viu? Jogar neleu. Ah, cara, meu filho da mãe. Sempre no Léo, Marquinhos. Boa! Que passe. Mano, vai mostrar. Mas que que foi isso, hein. Uuuh, terminou, galera. Boa! Eu e o Jogar um de virada, hein. Nunca vi time mais nascido que esse. Resultado, porque eles foram melhores em todos os aspectos. Formam uma equipa com argumentos fortes demais para o adversário. Temos grandes jogadores, né, velho. Isso é inevitável. Aí. 3x1. Grandes jogos tivemos aqui. Grandes resultados. Estamos invictos, né, cara. Nunca vi time mais raçudo que esse. Cara, tudo na raça. Tem um bom futebol. Tem bons jogadores, cara. E esse que compõe uma boa equipe, né. Tá bom, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like seu favorito. Isso é muito importante. Ajuda na divulgação aí do canal. Seu comentário também, né, velho. O que você achou desse vídeo aí. E não esqueça de comentar. Qual jogador vocês querem que eu contrate. Jogador barato, né. Jovem. Pode ser jovem. Pode ser velho. Tanto faz. Já que eu vou ficar só essa temporada aqui no time. Beleza? Mas então é isso. O Seu ganhou de 3x0, velho. Caramba. E o Ganjão ganhou de 4x0 também. Aqui. O Seu Min, o Won e o Guk. Merecido, né. Meus jogadores aí. O Leo também apareceu bem, mas foi mais pro final aí do mês. Aí é o mais procurado. Os treinadores pretendem efetuar transferências. Isso aí. Principalmente eu, né. Então é isso. Deixem nos comentários quem vocês querem que eu contrate, beleza. É nóis. Valeu. Falou. E até a próxima, galera. Fui. Até mais. E aí